Olá pessoal do canal, tudo bom? Quero trazer uma dica pra vocês. Vocês que estão agora começando a montar seu sistema ou que vão iniciar. O importante é a gente começar bem. Começar economizando dinheiro. E a primeira compra que a gente faz quando a gente quer montar um sisteminha desse aí de off-grid e iniciar na energia solar. A gente começa com nossas placas fotovoltaicas. E o que eu errei eu não quero que vocês errem. Eu quero que vocês economizem o suado dinheiro de vocês. E a primeira dica aí é comprar a placa solar mais barata. O que foi que você errou quando começou a montar seu sistema de energia off-grid? Pessoal, comecei comprando módulos caros. Não fiz a pesquisa. Fiquei com medo de comprar em alguns sites porque não tinha a indicação. E aí eu comecei comprando como acho que a maioria começa, né? A gente vai lá no mercado livre faz aquela pesquisa e comecei comprando módulos fotovoltaicos de 150 watts. Na época saiu em média mais de 550 reais cada cada placa. E isso com frete. Aí quando eu comprei os primeiros módulos de 150 eu decidi fazer uma pesquisa conversar com algumas pessoas e cheguei em dois canais muito bom e de confiança. Fiz pesquisa por CNPJ fiz pesquisa no site Reclama Aqui e aí cheguei em dois sites que eu recomendo muito e vocês vejam a diferença. O primeiro site que eu achei um preço muito bom nos módulos que valeu a pena foi o Minha Casa Solar. Na Minha Casa Solar eu consegui comprar o primeiro módulo de 150 watts já por 410 reais já com frete. E eu moro aqui na região nordeste. Na época o módulo estava uns 370 369 e ainda quando você compra à vista ainda você tem um desconto bom ou no boleto. E no cartão ainda por vencimento também tem um desconto. E o preço que eles colocam no site acho que ainda divide 12 vezes no cartão. Mas a minha preocupação era a entrega. Será que essa empresa segura? Será que não é? E depois de pesquisar o CNPJ de verificar sites como Reclama Aqui eu decidi comprar. Comprei e fiz o pagamento certinho e muito rápido. Eles mandaram por transportadora chegou com a nota fiscal certinha com o aviso que era para conferir a caixa o módulo para se tivesse algum problema a gente ou não receber ou colocar a observação na nota na via do entregador que chegou com algum problema mas graças a Deus chegou o módulo perfeito abrimos conferimos rápido coisa de uma semana o módulo saiu da empresa que é de Minas Gerais essa minha casa solar e chegou aqui. na nossa região aqui em Sergipe pertinho de Aracaju e chegou tudo belezinha e olha a economia comprei um módulo no Mercado Livre de R$550 não, dois e depois comprei na minha casa solar com frete tudo chegou aqui por R$410 aí quando eu fui fazer a terceira compra aí eu fui no site e estava em falta de R$150 aí também achei outra loja outro site muito de confiança fiz a mesma pesquisa e vi que também era um show de bola na entrega na tudo foi o Neo Solar essa empresa de São Paulo o preço estava a mesma coisa do preço da placa porém como estava mais distante São Paulo aí o frete ficou um pouquinho mais caro mas coisa pouca para vocês terem noção com o frete a placa de R$150 chegou aqui por R$415 por aí ou seja R$5,00 a mais ou seja no Mercado Livre comprei placas de R$550 de R$150 e na minha casa solar e no site Neo Solar comprei módulos com frete tudo que saiu R$410 R$415 veja a diferença e aí os módulos de maior potência eu já comprei direto na fábrica entrega super rápida transportadora nota fiscal tudo certinho e aí fiz uma baita de uma economia e aí eu queria passar essa dica para vocês porque dinheiro está difícil e a gente tem que começar já economizando então a dica do canal aqui para vocês é que comprem em sites seguros vou deixar aqui uma foto no vídeo do site para vocês entrarem e comprarem à vontade valeu